Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês um efeito bem bacana aonde eu posso transformar o meu texto com base numa imagem de referência, é isso mesmo, eu quero que o meu texto ele siga a referência com uma imagem que eu vou utilizar, que eu vou criar, na verdade, utilizando a inteligência artificial, observe aqui já no Photoshop, algumas das imagens que eu acabei gerando com a inteligência artificial, aqui do Adobe Firefly, observe, pedi para criar um prompt, ok, com um estilo de gota verde, eu vou daqui a pouco trazer o prompt aqui certinho, como é que é, mas com esse estilo verde, como se fossem bolhas, gotas de água verde, ok, com esse fundo preto, olha só que bacana fica esse efeito, e aí o que eu fiz? Eu queria que o texto que eu escrevi, ele fosse transformado com base nessa imagem que eu criei, utilizando a inteligência artificial ali no Adobe Firefly. Aqui tem um exemplo, aqui eu coloquei outro, aqui está escrito é Micronet Sistemas, aqui tem mais um exemplo, aqui tem mais uma, aqui eu coloquei Hernani Social Media, e aqui também. Então, essas aqui foram as imagens que eu acabei criando aqui junto com o Photoshop, mas também com o Adobe Firefly. Gosta desse tipo de conteúdo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado aí sobre novos vídeos. Primeiro passo, eu vou criar um documento aqui dentro no Photoshop, eu já estou com esse arquivo aberto, só para vocês terem conhecimento, ele tem uma largura de 1080 x 1350, largura de 1080 e altura 1350. Eu utilizei uma fonte um pouco mais robusta aqui, aí eu escrevi esse texto aqui, Hernani Social Media, e aí o que eu vou fazer? Vou salvar ele. É interessante manter o fundo branco e a letra na cor preta. Você vem em arquivo, salvar como? Eu já vou direto aqui pelo atalho, Ctrl Shift Alt S, vou salvar em formato PNG, com o fundo branco e a letra na cor preta. Aí você salva dentro do seu computador, pode ser aí na sua área de trabalho, eu escolhi aqui texto, cliquei em salvar, vou substituir aqui, Adobe Firefly. Eu já vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo, esse é o link para você acessar o Adobe Firefly. E aqui embaixo eu vou digitar o meu prompt, que eu quero que ele me traga a imagem de referência para eu poder alterar o estilo do meu texto. Para você entender, no português ele é uma gota de líquido verde, ou fluido verde, semelhante a um lodo, que é um slime, com bolhas, plano isolado de fundo preto, vista superior e fundo plano. Vista de cima, ok? e o fundo plano, fundo reto. Eu fiz ele no formato inglês. Inclusive eu tirei isso aqui da ideia de um outro vídeo que eu encontrei no Instagram e eu trouxe ele aqui para ter mais detalhes de como a gente pode fazer essa arte aqui. Aqui eu estou dentro do Adobe Firefly, eu vou colar o meu prompt aqui e vou clicar em gerar. Aguarde que ele vai trazer quatro artes diferentes. Observe. São bem interessantes, com base no prompt que a gente fez, um líquido verde, com bolhas, o fundo ele deixou preto e com a vista sendo de cima. Eu vou escolher uma imagem dessas aqui, eu gostei mais dessa verde e dessa segunda aqui. Aqui tem esse lápis, eu vou clicar aqui em cima e vou escolher a opção Use como referência de estilo. Eu vou clicar aqui nessa opção, ok? Aqui do lado tem mais algumas configurações que eu preciso fazer. Primeiro na proporção, porque eu quero que essa minha arte ela seja no formato 1080x1350. logo eu vou escolher o formato Retrato 3x4. Aqui embaixo tem um outro item que eu vou carregar aquela imagem que nós fizemos com o texto. Aquela escrita. Eu vou clicar aqui em cima também fazer o upload da imagem. Já está disponível aqui. Clica em abrir. Aqui ele dá um aviso é só clicar em continuar. A intensidade aqui eu deixo no máximo. E aqui embaixo onde tem os estilos daquela imagem que a gente escolheu que foi essa segunda a intensidade visual eu vou trazer no mínimo e a intensidade também no mínimo. Então só recapitulando a proporção 3x4 a imagem de referência que é o texto ok e aqui o estilo com que eu quero que esse meu texto fique. E aqui embaixo uma última configuração eu vou escolher a opção hiper realista. Aqui embaixo ele já me dá um resumo de como vai ficar essa próxima arte e novamente eu vou clicar em gerar. E aqui ele vai me trazer quatro artes também. E aí está. Olha só como ficou interessante essa imagem com o escrito Hernani Social Media. E aqui também olha só um estilo bem diferente. E assim você pode fazer com qualquer fonte aí dentro do Photoshop. Você cria a sua arte tamanho de 1080x1350 escreve um texto faz o upload dela para dentro do Adobe Firefly. Lá dentro você coloca um prompt com base nesse que eu vou deixar disponível aqui para você copiar e colar. Pode ajustar ele da forma como você deseja e olha esse efeito bacana que ele trouxe aqui para nós. Legal, né? gostou desse vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado sobre novos vídeos. Valeu! Tchau!